Essa semana o investidor em foco fala da greve que suspendeu a compra de títulos do tesouro na última terça e se isso impacta de fato o investimento, a rentabilidade, o preço. Vamos falar também da semana que vem impactando os preços do petróleo e a gente explica o que tem a ver com isso. E também tem dia dos professores, foi na última segunda-feira e a gente não podia deixar de fazer a nossa homenagem por aqui. Então, a partir de agora com vocês os três assuntos mais quentes da semana no mercado, a gente conversa por aqui. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio do Investidor em Foco, sexta-feira, para falar do que aconteceu no mercado de importante ao longo desses últimos dias. E comigo tem a Sabrina Lima, tem o Martim Iglesias e eu quero começar, eu sei que é a última pauta da nossa conversa, mas eu já queria dar o meu feliz dia dos professores para vocês dois, que são professores e que estão representando essa profissão tão linda aqui no nosso podcast. Parabéns, viu? Muito obrigado, Renata. Fico muito feliz mesmo pela lembrança. E é uma profissão, de fato, muito bonita, né? Acho que tem uma questão de vocação. Para quem gosta, para quem tem essa vocação, ela traz certamente muitas, muitas alegrias mesmo. Obrigada também, Renata. É muito bom receber esse carinho no dia dos professores. Vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre o aspecto do investidor também. Temos muita coisa para a gente conversar no nosso episódio de hoje. Bora lá. Temos mesmo. E vamos começar falando do Tesouro, hein? Essa semana, investidores não puderam comprar títulos do Tesouro pela terceira vez em dois meses. Foi uma suspensão que ocorreu na terça-feira por causa da greve dos servidores públicos do Tesouro Nacional. E para quem investe, tem operação agendada ou tem uma carteira diversificada com títulos do Tesouro, queria que a gente conversasse um pouco sobre se existe impacto nisso, hein, Sabrina? Preço, valorização dos títulos ou se é algo pontual que não traz reflexos para os investidores, hein? Assunto importante esse mesmo porque a gente está falando de um programa do Tesouro Direto que conta com mais de 2,6 milhões de investidores ativos e mais de 130 bilhões de reais em investimentos. E essa greve que você trouxe para a gente, Renata, que motivou a suspensão da venda de títulos pelo Tesouro Direto, ela poderá se prolongar com potencial de afetar a plataforma em dois dias da semana porque a mobilização dos servidores deve passar a acontecer às terças e quintas. Então, é importante a gente pensar realmente nos impactos. E aí, já falando sobre eles, quando não tem funcionamento, a venda de papéis é paralisada. Então, não tem como o investidor comprar novos títulos no Tesouro Direto, não tem como ele fazer novas aplicações naquele momento. E aí, até num comunicado, o Tesouro Nacional informou que a medida é aplicada a todo o sistema financeiro, ou seja, nenhum banco ou corretora poderá realizar negociações e as operações programadas também serão canceladas naquele dia. E aí, também nota, o Tesouro recomenda que os investidores agendem as negociações para um momento em que a plataforma esteja com a operação normalizada. E aqui, sobre essa suspensão, eu queria destacar também um aspecto dos portfólios, que é a própria reserva de emergência ou reserva de liquidez, que muitas pessoas optam por manterem Tesouro Selic. Ele é realmente, pessoal, um instrumento adequado para tanto, tem uma rentabilidade ali próxima a 100% do CDI, tem segurança, e via de regra tem essa liquidez. Mas eu lembro que no Tesouro, o crédito do resgate só cai na conta no mesmo dia se a venda for solicitada até as 13 horas, e, obviamente, a plataforma tem que estar funcionando continuamente. E pensando, então, numa emergência, eu queria só deixar esse como um ponto de atenção. Então, vale deixar para quem está nos acompanhando que parte do seu montante em liquidez precisa ser uma liquidez imediata e não necessariamente só uma liquidez diária. Mas a gente entende como um todo que essa situação do Tesouro é uma situação pontual, que a gente espera que não seja recorrente. Realmente, nesses dias que fica suspensa a plataforma, as negociações são comprometidas, as vendas, elas ainda são possíveis de serem feitas, mas é importante a gente se atentar como isso pode afetar o investidor, principalmente quando a gente pensa na reserva de liquidez que pode estar ali no Tesouro Selic, por exemplo. Perfeito. E, Sabrina, em termos de rentabilidade do título, impacta na valorização ou não? Porque esses títulos são negociados diariamente, nem sempre o valor é igual, né? Exatamente. A gente tem uma formação de preços, uma formação das taxas. O que pode acontecer é que, num dia após a suspensão, pode acontecer de ter uma demanda um pouco maior e isso acabar impactando, sim, nas taxas daquele dia. E aí a gente tem que ver justamente como que essa dinâmica vai se dar, se isso pode gerar ou não uma demanda reprimida. Então, assim, pode trazer, sim, mais volatilidade para o preço do ativo, a depender dessa quantidade de dias que ficou suspensa e qual foi a demanda que não foi atendida nesses dias. Então, é importante, especialmente também para quem já tem o título, por causa dos efeitos da marcação a mercado. A gente conversa sobre isso em alguns momentos aqui, né? Que a gente brinca que a renda fixa, por vezes, não é tão fixa assim, mas é justamente por isso. Quem já tem o papel na carteira com uma taxa contratada, o valor de mercado dessa taxa muda todos os dias, conforme as novas negociações de preço que o investidor vai conseguir ver ali em tela. Então, o investidor que já tem esses ativos, mesmo assim, ele deve estar atento, porque com as negociações suspensas e depois que elas retomarem, isso pode trazer mais volatilidade para ele. Então, a gente espera, novamente, que não seja uma situação recorrente, mas vale ficar de olho mesmo. Só um comentário aqui adicional, é que, obviamente, o Tesouro Direto não é a única forma de negociação dos títulos públicos, né? Você tem fundos de investimento, tesourarias de banco, por seguradoras que compram e vendem títulos públicos, e isso está funcionando normalmente, né? É a plataforma de acesso às pessoas físicas, que de fato não está funcionando, né? E a compra e venda é feita pelas instituições entre elas, não através de uma plataforma do próprio Tesouro. Então, de alguma forma ou outra, os preços estão acontecendo também, né? Obviamente, isso não é invalido o fato que a Sabrina colocou, que se houver uma demanda muito grande, assim que voltar o sistema para negociar, poderá provocar alguma oscilação e alguma volatilidade. Mas isso vale a pena ressaltar, porque você tem também muito fundo de investimento DI, por exemplo, que tem títulos tipo Tesouro Selic, né? Nas LFTs, nas carteiras, e eles, de fato, não vão sofrer com esta suspensão, portanto, poderão vender os ativos, caso seja necessário para resgates dos cotistas. Perfeito. É legal a gente reforçar realmente essa questão da diversificação da reserva de emergência, que a Sabrina mesmo trouxe, porque essas coisas podem acontecer, e até mesmo por outros motivos, que não só esse da greve, mas fica a dica, então, o Martim sempre fala também dessa diversificação, e na reserva de emergência ela não é diferente, né? Queria trocar de assunto aqui para a gente falar um pouco de petróleo, faz tempo que a gente não fala disso por aqui, e ele tem sido impactado pelos desdobramentos dos conflitos que a gente presencia e acompanha, na verdade, na Ucrânia, no Oriente Médio, além de outros fatos, e aconteceram algumas coisas relevantes essa semana, ontem, por exemplo, o governo do Reino Unido anunciou novas sanções contra navios russos que transportam petróleo e gás natural liquefeito, foi uma tentativa de limitar o poder da Rússia na participação desse conflito, na última terça, os contratos futuros de petróleo despencaram mais de 4%, com a informação que o governo de Israel deve evitar atacar instalações nucleares e petrolíferas do Irã, e ainda essa semana foi divulgado um relatório da Agência Internacional de Energia, que corta pelo terceiro mês seguido a projeção para a demanda global de petróleo em 2024, e eu nem incluí aqui declarações da China quanto a isso também. Sabrina, é uma semana de bastante volatilidade, de bastante oscilação, e também de algumas sinalizações, como essa da Agência Internacional de Energia, né? De fato, sim, a gente estava falando há pouco da volatilidade, e ela realmente tem sido uma companheira fiel do petróleo há algum tempo, então, se a gente olha um pouco no retrovisor, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, levando o petróleo a ultrapassar a marca de 100 dólares o barril, a produção de países como o Brasil, como a gente, como os Estados Unidos aumentou, enquanto a demanda mundial caiu, puxada principalmente pelo movimento mais fraco da China. E aí, a gente tem que lembrar aqui que a gente está falando, como quase tudo no mercado, da lógica de oferta e demanda. E aí, essa lógica de oferta elevada e demanda baixa ajuda a manter o preço do petróleo em nível mais baixo. Mas esses fatos todos que você trouxe para a gente, Rê, na sua exposição, são pontos adicionais relevantes, é uma commodity que sofre influência realmente de vários lados. E aqui eu vou lembrar, tentando trazer um pouco mais para o investidor brasileiro, especificamente, porque às vezes ele pode pensar, tá bom, mas como isso me afeta, né? Eu vou lembrar que em 2023, no ano passado, a Petrobras, por exemplo, abandonou a política de paridade de preços internacionais, pela qual equiparava os preços dos combustíveis produzidos nas suas refinarias aos do exterior. E essa nova estratégia, que já não é tão nova assim, de acordo com a própria empresa, busca praticar preços competitivos frente a outras alternativas de suprimento, diminuindo justamente esse impacto da volatilidade no mercado internacional. E aí, até o começo desse mês de agora que a gente está, a Petrobras ainda mostrava folga antes de reajustar os seus preços, justamente pelas quedas recentes que a gente está conversando, mas a gente tem que ficar atento a possíveis novas pressões para aumento de preços, e aí a gente já puxa o fio, que seria um ponto inflacionário também. Então, isso realmente tem uma influência direta aqui no nosso mercado, mas de fato, assim, esse vai e vem dos preços, do que a gente chama de ouro, negro, petróleo, é explicado pela Commodity, ter uma relação muito forte com o estado da economia global, além de eventos políticos e geopolíticos relacionados à sua exploração, produção, distribuição. Então, é muita coisa movimentando esse preço do petróleo, mas é importante, então, o investidor entender que essa Commodity, que tem realmente bastante volatilidade, pode parecer um pouco distante da carteira dele, da vida dele como investidor mesmo, como um todo, mas a gente pode pensar tanto no impacto direto, como se for o caso dele ter um papel como a Petrobras na carteira, mas também nos efeitos indiretos, como uma pressão inflacionária, e isso mexe na política monetária. Então, como um todo, é um ponto que ele precisa acompanhar, e a gente está aqui justamente para isso, para ir trazendo essas atualizações, como você trouxe o relatório da Agência Internacional de Energia. Só complementando aqui o que a Sabrina comentou, de fato, isso é uma preocupação, é uma coisa que precisa ficar no radar, hoje os preços ainda estão relativamente controlados, mas isso pode provocar pressões inflacionárias globais. E hoje a gente vê as principais economias se acelerando de alguma forma, os Estados Unidos e tudo mais, e se vem uma nova pressão inflacionária, por exemplo, por conta de um preço mais alto do petróleo, isso pode complicar, por exemplo, o corte de juros nos Estados Unidos. Não é o cenário base, mas é uma coisa que precisa ficar no radar, porque muita coisa iria mudar na dinâmica dos mercados, caso haja necessidade de uma nova geração dos juros. Repito, isso não é o cenário base, mas a gente tem que ficar de olho em tudo, principalmente aquilo que pode nos surpreender. Bom ponto, Martim, bom ponto. Bom, para a gente fechar os três assuntos de hoje, a semana foi de comemorações e homenagens pelo Dia dos Professores. Quase todo mundo tem uma história muito legal com um professor ou uma professora que marcou a vida, algum ensinamento que carrega até hoje. Dá para trazer para a nossa conversa de investimentos esses ensinamentos de professores em professores? Acho que sempre dá, né? A vida de professor minha tem de longa data, tem quase 20 anos. Sempre abordando finanças, gestão de investimentos e finanças comportamentais. Quando eu ensino de alguma forma também as pessoas a investirem, eu tenho basicamente três grandes pontos centrais que eu gosto de destacar. Entendo que um investidor que consegue resolver esses três pontos, ele aumenta a sua chance de ter bom sucesso como investidor em mais de 80%. Então, primeiro, é mudar uma visão de monoativo, monoproduto, para uma visão de carteira diversificada. entender de fato o valor da diversificação. Só para você ter uma ideia de quão isso é importante, quando, por exemplo, o CDE pergunta quer medir quão bem educado, qual o nível de educação financeira de um determinado país, ele faz uma pesquisa com três perguntas. Uma é de diversificação, a outra é sobre inflação e a outra é sobre juros compostos. Então, veja como são importantes. A segunda parte sobre o que eu acho que é importante, além disso, da diversificação, exatamente com o efeito dos juros compostos que precisam do tempo. Então, uma visão de longo prazo, no meu entender, é um outro ponto fundamental para o investidor, de fato, se tornar bem sucedido. Então, isso eu reforço sempre nas minhas aulas, nas minhas palestras e tudo mais. e depois é importante entender que o mercado, obviamente, exige uma técnica para analisar os ativos, para ver como é que se diversificam da melhor forma, como é que as correlações atuam, como que os retornos esperados estão ali para serem capturados, mas não podemos esquecer os vieses. Muitos erros são cometidos por conta dos vieses comportamentais do investidor, já seja a miopia, já seja um excesso de confiança, já seja o viés de familiaridade que faz com que a gente só invista naquilo que a gente conhece, já experimentou, mesmo que não seja o ideal, eventualmente, a gente não fica aberto a novas possibilidades que, particularmente, a gente trabalha bastante quando a gente pensa num mercado em crescimento, num mercado brasileiro que, por exemplo, recentemente está se abrindo, por exemplo, aos investimentos internacionais. Então, eu acho que a minha vida como professor é trilhada, eu acabo falando sobre muitas coisas, mas quando a gente pensa em ensinamentos, ensinamentos para o investidor, eu acho que são esses aí os centrais, viu, Renata? Muito bom. Bom, acho que aqui da minha parte, assim, eu sempre quis ser professora, sabe, gente, desde criancinha, assim, aquelas perguntas que a gente faz, ah, o que você quer ser quando crescer para uma criança? A minha resposta foi sempre quis ser professora e eu acho que é porque eu gostei muito e gosto ainda do papel de aluna, de ser aluna, de estar numa posição de aprender mesmo. E aqui, assim, queria dividir um pouco com vocês, até menos sobre algum aspecto específico de ensinamento, mas um ponto que eu me questionava como aluna e depois entendi melhor como professora, é que, em um determinado momento, em um determinado instante, aquilo que a gente está aprendendo pode não parecer ser tão importante, mas posteriormente ele se torna. E o que eu quero dizer com isso, gente? Então, só para ilustrar aqui, eu posso brincar que eu cheguei aos meus 33 anos sem ter utilizado a fórmula de Bhaskara para encontrar a raiz de uma equação do segundo grau, o que eu nunca usei efetivamente o teorema de Pitágoras. No momento que eu estou aprendendo esse negócio, mas a gente tem que entender que é uma construção, a gente está montando uma base, um alicerce para outras coisas que vêm depois. E aí, por que eu estou contando isso tudo? O investidor que nos acompanha pode pensar, por exemplo, mas será mesmo que eu preciso saber o que é Selic, por exemplo, ou qual o papel do Banco Central, ou o que afeta o preço do petróleo, por aí vai? E o que eu coloco é que esse conhecimento de base é bastante relevante porque ele te permite decisões mais conscientes, mais acertadas com o seu dinheiro, reduzindo inclusive os efeitos de vieses comportamentais que podem ser negativos, como o Martim trouxe para a gente que a gente precisa ensinar e estar bastante atentos. Então, eu coloco que a gente deve buscar estar na posição de um aluno curioso sempre, mesmo hoje eu como professora tento me manter muito nesse lugar, porque no fim das contas conhecimento faz muito bem quando a gente pensa obviamente também na nossa gestão de recursos, na nossa construção de patrimônio. Maravilhoso, eu aqui sou aluna no caso de vocês dois, estou sempre aprendendo coisas muito legais com vocês sobre investimentos, mas também sobre a nossa relação com o dinheiro, sobre coisas da vida, então gente, prazer ter vocês aqui juntos nessa semana. eu já aprendi muita coisa com você e eu já falei isso pra você, né? Ah, é verdade? Certamente é algo... É, certamente. Certamente. Muito bom, Martim, fico feliz em saber não a título de profissão professora, mas do compartilhamento das coisas que a gente aprende nas nossas profissões também, né? Muito legal. Gente, obrigada por hoje, vocês estão aí super atarefados pararam um pouquinho pra gente conseguir ter essa conversa aqui. Bom resto de semana e bom fim de semana pra vocês. Igualmente, Renata, e um abraço pra todos os que nos acompanham. Abraço, pessoal, até a próxima. Até, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio aqui do Investidor em Foco. A gente espera vocês na semana que vem pra conversar um pouco mais de investimentos, de dinheiro e de mercado financeiro. Até lá. Tchau. Tchau.